É a cidade. Noventa e oito. Sempre com você. Noventa e oito. FM. Acesse o site da noventa e oito FM. E confira todas as novidades. Noventa e oito FM apucarana.com.br Oi, aqui é a Camila Morgado e quero falar sobre a Cresson. A cooperativa financeira feita por gente como a gente. Que fala a nossa língua e tem soluções perfeitas pra mim e pra você. É bem mais simples se relacionar com quem te conhece de verdade. Não é mesmo? Seja pra poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe. É simples. Escolha a Cressol. Vem junto. Val, sempre à frente. A Pucarana. A Val agora tem um novo aplicativo. O Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo. Você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Atenção para as ofertas da C-Farma. Suplevit AZ Homem com 60 cápsulas, R$ 28,75. Fraudas Mami Poco, R$ 42,95. Derma Femme, R$ 13,90. Sabonete de vida, R$ 1,50. Toalinha Personalidade Dry Baby, R$ 9,95. Protetor Solar Fator 30 Bova Aerosol, R$ 28,95. Protetor Solar Sunless, Kit 60, R$ 120,00, R$ 48,95. A C-Farma, tudo o que você precisa em um só lugar. Oi, gente. O dia das mães está quase aí. E eu e o Pedrinho já estamos de olho nas ofertas do Condor para apresentear a mamãe. Ela gosta muito de cuidar dos cabelos e ficar estilosa, né, Duda? Sim. Vamos ver um look bem legal no setor teixo. E os produtos de perfumaria que ela ama. Ah, e as flores e os ingredientes para fazer um almoço especial para ela, né? No Condor tem sempre muito mais. Começa agora Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Começa agora o Bom Dia Cidade, edição de hoje. Manhã de terça-feira, dia nove de maio de dois mil e vinte e três. Manhã de céu, male, male lá fora, né? Meio duvidoso. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo para você aí, que vai trabalhar daqui a pouquinho. Semana das Mães, hoje é terça-feira. Agora estamos com dezoito graus em toda a nossa região. Daqui a pouco a previsão do tempo. Eu sou César Neves, comigo, Bia Cruz, no Bom Dia Cidade. Bom dia, Bia. Bom dia, César Neves. Bom dia, você é amigo ouvinte aqui do Bom Dia Cidade. Uma ótima terça-feira a todos. Como é que foi sua segunda-feira? Tudo bem? Foi gostosa, foi tranquila. Foi. Os ouvintes de boa recepção contigo já? Maravilhosos, maravilhosos. Simplesmente, muito carinhosos, né? Sempre bem receptivos, todos aí. Bacana. Bolo caprichado, onde você tem, Bia? Delicioso, delicioso. Como que é o nome da moça da Casa dos Anjos? Cida Germano. Ah, Cida, onde eu agradeci ela. Estava quentinho o bolo, que delícia. Estava quentinho. Delícia. Ela que fez, hein, pessoal? Cida, que delícia. Bolo muito gostoso. Beijão a todos vocês da Casa dos Anjos. Parabéns pelo trabalho magnífico que vocês realizam em Apucarana, viu? E que bolo gostoso que você trouxe pra gente. O presentão aqui pra gente da 98FM. Que bom que já sobrou um pedacinho pra eu comer daqui a pouquinho, tá? 6h59, agora o Bom Dia tá começando. Vamos a alguns dos destaques de hoje do Bom Dia Cidade. Câmara de Vereadores de Apucarana faz sessão no Colégio Cerávalo, celebrando 70 anos da instituição. Vamos também falar de polícia. Um homicídio chocante, um assassinato. No pátio do posto de combustíveis, um frentista foi morto ontem em Califórnia, em plena luz do dia. O que você destaca pra gente, Bia? Olha só, vamos destacar aqui que cuidados com golpes na semana das mães. Então, tome cuidado. E também você que gosta de trocar os seus recicláveis por portifrutos, vamos falar pra você onde vai estar acontecendo a Feira Verde no dia de hoje. 7 horas da manhã, agora acerte o seu relógio aí. A nossa matéria-prima é a sua informação. E a partir de agora, a gente devolve o nosso produto, que é a notícia pra você. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. 7 horas, 1 minuto. Agora acerte o seu relógio aí, 7 e 1. E a gente começa falando de coisa boa, trazendo notícias positivas para o nosso estado do Paraná. Você que é empresário, sinta-se agraciado. Nosso estado sai à frente, literalmente, falando e se tocando no assunto de empresas, né, Bia? Com 11 horas em abril, o Paraná bate recorde de velocidade no tempo de registro de empresas. E você vai acompanhar a reportagem. Junta Comercial do Paraná, Jussepa, alcançou em abril deste ano um novo recorde positivo no tempo médio para registro da empresa, que foi de 11 horas e 16 minutos. Esse foi o quarto melhor tempo entre todos os estados do país, com movimento de 4.958 processos no período. O tempo envolve desde a etapa de viabilidade até a efetivação do registro no CNPJ. Os estados de Sergipe, Amazonas e Mato Grosso ocuparam as primeiras posições, respectivamente, no ranking de tempo médio, mas concentram menos processos juntos do que os movimentados no Paraná no período. A média nacional foi de um dia e 10 horas, ou 34 horas, em abril. Os servidores da Jussepa reduziram o tempo médio de março, 14 horas e 49 minutos, para abril, em 3 horas e meia. Em relação a abril de 2019, o último dado consolidado da plataforma Rede Sim, do governo federal, por exemplo, houve redução de quase 3 dias. Na época, o prazo era de 3 dias e 6 horas. Até então, os recordes tinham sido justamente no mês passado, e às 14 horas e 22 minutos de outubro do ano passado. O presidente da Jussepa, Marcos Rigoni, atrela a melhora no tempo ao aumento da agilidade do órgão, principalmente com a posse de 15 novos vogais, em fevereiro deste ano, que foram capacitados para acelerar as de fluxo. A redução do tempo de registro dos dados empresariais favorece muito o empresariado, pois com um tempo de 11 horas e 16 minutos, significa que ele pode abrir a empresa no dia, registrar o funcionário no dia, faturar no próprio dia, e já pagar o imposto no mês seguinte. A meta da Jussepa é alcançar o tempo médio de 6 horas, entre o momento que o empresário requisita o CNPJ no site do órgão, é o momento em que ele obtém o registro, conforme complementa o presidente da Jussepa. O Paraná vem obtendo saldos positivos no processo de abertura de empresas. Isso demonstra a credibilidade do empresário paranaense na política do governo Carlos Massa Ratinho Júnior. Outro ponto bastante favorável a isso é realmente o trabalho desenvolvido pela Junta, a rapidez no processo de abertura de empresas. Isso vem facilitar e trazer novos empresários ao nosso Estado. No primeiro quadrimestre de 2023, o Paraná registrou o saldo positivo no número de empresas, que é a diferença entre o número de empresas abertas e as fechadas no período. Entre janeiro e abril, foram contabilizadas 44.665 novas empresas. O saldo em abril ficou em 10.045 empresas. A natureza jurídica de maior prevalência, entre os 97.500 pedidos de registro, continua sendo de microempreendedor individual, o MEI, 7 em cada 10 solicitações recebidas pela Jussepa. Na sequência, aparecem solicitações de sociedade empresária limitada com 22%, empresa individual com 2% e os tipos sociedade anônima fechada, cooperativa, sociedade anônima aberta e consórcio com percentuais abaixo de 1%. Entre as 58.800 empresas que solicitaram baixa no órgão, 74% eram o MEIs, 17% sociedade empresárias limitadas, 8% de empresas individuais e o restante sociedade anônima fechada, cooperativa, sociedade anônima aberta e consórcio com percentuais abaixo de 1%. Confira mais detalhes em www.aen.pr.gov.br. Repórter Natália Gonçalves Sete horas e cinco minutos, agora sete e cinco, e a gente continua falando do mesmo assunto, agora trazendo a nossa realidade aqui para Apucarana, onde o município também está buscando apoiar mais um setor, aliás, é um dos setores mais importantes da nossa região, né? É isso aí, que Apucarana é o maior polo do vestuário do Paraná e irá ganhar o centro de inovação da indústria teixo e do vestuário. O projeto foi apresentado na segunda-feira, dia 8 de maio, ao prefeito Júnior da FEMAC pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí e Arranjo Produtivo Local, o Arranjo Produtivo Local de Bonés. Participaram da apresentação do projeto realizada no gabinete municipal o prefeito do APL Bonés, Jaime Lionel, e o presidente do CIVALE, a empresária Bete Ardigo, que teve acompanhada do diretor Gilberto Cavallini e da executiva Patrícia Macedo. O prefeito garantiu apoio à iniciativa, afirmando que o município cederá o espaço onde vão acontecer as primeiras reuniões das entidades envolvidas na implantação do projeto. O prefeito também designou Carlos Mendes, que é o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Inovação, para participar das reuniões para acompanhar as ações. De acordo com o Tiago Cunha, que é consultor do SEBRAE, membro da governança do Conecta, o Centro de Inovação deverá fomentar desenvolvimento nos negócios produtivos, serviços, equipamentos e materiais. O centro também fomentará a área de pesquisa, promovendo avanços tanto na capital intelectual quanto na mão de obra especializada. Promoverá a integração entre a academia e o mercado, através de programas de pesquisa em foco na cadeia têxtil e da confecção. Carlos Mendes, secretário municipal de Inovação, afirma que a operacionalização do centro será feita em parceria com os atores do ecossistema já existente na cidade, como o Conecta, SEBRAE, SENAI, Prefeitura, CIVALE, APL e Universidades. Enquanto os empresários tocam o dia a dia com seus empreendimentos, haverá um centro de inovação que pensará sobre tendências e tecnologias que vão impactar a quantidade e o custo dos produtos. Através do centro, a Pucarana e os empresários estarão sintonizados com o mercado tecnológico e inovação. O centro também buscará disseminar uma cultura de inovação através de encontros empresariais, temáticos, Ideatons, que é a maratona de ideias, Rectons, que é as soluções para problemas específicos, e laboratórios de ideias e de ideações, além de programas de mentorias e também gestão de inovação. Bom dia, cidade! Sete horas e sete minutos, sete e oito, já mudou o digital por aqui, acerte o seu relógio aí. E o Paraná, aí com as suas agências do trabalhador e postos avançados de atendimento, encerraram o primeiro quadrimestre de 2023, com 41.836 vagas ou postos de trabalho intermediários. O melhor resultado obtido na história do Cine Estadual até então, o recorde era de 2013, a 10 anos atrás, com 40 mil. Olha só, aumentamos para 45 mil exatamente. No comparativo com o primeiro quadrimestre do ano passado, o Paraná cresceu 16.42% em empregabilidade pelo Cine. Em relação a 2012, o registro mais antigo da série histórica, a evolução foi de 31.69%. O mês de abril também ficou marcado por um recorde, 12.680 pessoas encaixadas no mercado de trabalho, melhor marca desde 2013, com 11.747. Houve um avanço, segundo o Estado, de 21.62%, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o Cine colocou 10.423 trabalhadores em vagas de emprego. O desempenho deste abril representou 40.84% dos 31.050 contratados efetivados pelo Sistema Nacional de Emprego Cine em todo o país, porcentagem que mantém o Estado na liderança do ranking nacional de empregabilidade com o apoio oficial, com ampla vantagem sobre o Estado de São Paulo. Para o secretário de Estado de Trabalho e Qualificação em Renda, ao Mauro Moraes, o resultado obtido pelo Paraná, tanto no mês quanto no ano consolidado, como o mais eficiente do país em empregabilidade via Cine. Em abril, o Paraná empregou através das agências e postos de atendimento e que outros seis Estados que aparecem na sequência colocaram juntos no mesmo mercado via Cine. Para se ter uma ideia, é realmente uma marca importante para consolidar a liderança nacional em intermediação de meio de mão de obra. É exatamente isso que acontece, né? Somos o melhor do Sul em intermediação de mão de obra. Muita gente fala, mas as vagas, o emprego não está no Cine, não. Ele intermedia e encaminha você para o mercado de trabalho. A Pucarana hoje, por exemplo, desde a divulgação de ontem pelo Cine, tem 306 oportunidades de emprego, quer dizer, para emprego imediato. Pelo menos um terço dessas vagas são para pessoas sem experiência alguma. Basta você levar o currículo básico com as suas informações, documentos pessoais até a Agência do Trabalhador, fica na rua René Camargo, 705. O telefone de lá é o 3423-1376, caso você precise de alguma informação a mais a respeito deste assunto. Sete horas e onze minutos agora. Nós tivemos sessão da Câmara de Vereadores de Apucarana ontem e a sessão ontem aconteceu de forma extraordinária. Extraordinária que eu digo que foi fora da sede do Legislativo, né? Foi uma sessão ordinária dentro do Colégio Cerávolo. Sessão que aconteceu umas três da tarde lá na sede do Colégio Cerávolo, que está completando 70 anos de existência em Apucarana, lotou o auditório, tinha mais de 140 estudantes por lá. Era hora de aula e os professores dispensaram os alunos para que pudessem acompanhar, inclusive, todo esse desenvolvimento e o que eles estavam vendo e ouvindo ali dos vereadores. Foi uma sessão política e uma sessão ordinária, normal, como acontece dentro do plenário da Câmara. Teve pega, teve debate, teve discussão em torno de assuntos e os assuntos você acompanha agora com a gente aqui também. A Câmara que se reúne toda a segunda-feira, às quatro da tarde, toda segunda-feira, às quatro da tarde, em Apucarana e ontem, portanto, por conta do horário de atendimento e ao horário das aulas dos alunos, a Câmara abriu ontem para atender e para poder realizar aí essa sessão no Colégio Cerávolo. Foi um pedido aí feito pelo próprio diretor do Colégio Cerávolo, o professor Diego. Cerca de 200 pessoas, entre estudantes e professores, vereadores, servidores da Câmara, acompanharam, portanto, essa sessão no Salão Nobre do Colégio Cerávolo. A sessão foi acompanhada por quatro turmas do período Vespertino e também pelo diretor do Núcleo de Educação, o professor Vladimir Barbosa da Silva. Todos os vereadores aproveitaram o primeiro expediente para falar aos alunos sobre a importância de acompanharem e se envolverem nos debates políticos, sobre os temas de relevância social tratados nos projetos requerimentos da rotina do Legislativo Municipal. A Tribuna Livre da Câmara foi utilizada pela escola. O aluno do terceiro ano, presidente do Grêmio Estudantil, o aluno Eduardo Barbosa, falou em nome da comunidade escolar, exaltando os 70 anos de história do colégio e um dos maiores do Estado em número de alunos matriculados. Foram aprovados por unanimidade, segundo turno de discussões e votação, as seguintes matérias. Projeto de autoria do vereador Moisés Tavares, que concede diploma de méritos e tarefas comunitárias de Apucarana à governança do Conecta Apucarana pelos serviços prestados à comunidade. De autoria do Executivo Municipal, também foi autorizada a abertura de crédito para transposição no orçamento do município no valor de R$ 1.899.000. De autoria do vereador Marcos da Vila Reis, foi concedido também comenda à Cidade Alta de Mérito Profissional à Relojoaria Tropical pelos serviços prestados à comunidade. Projeto de autoria dos vereadores Tiago Lima, ou melhor, Tiago Cordeiro e Mauro Bertoli, autoriza a criação da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito no município e institui a Patrulha Escolar Municipal e cria a Ronda Ostensiva Municipal. O que quer dizer essa autorização? Normalmente, os projetos, eles nascem as ideias da Câmara e aí passam para o Executivo que a Câmara não pode onerar o Poder Executivo. Ou o Executivo passa o projeto para a Câmara fazer aí a sua aprovação ou não. Dessa forma, o projeto foi pronto já para o Executivo para que ele possa colocar, se for aceitar a proposta, mudando ou não, já está pronto, já está aprovada a ideia para que possa aí ter e constituir uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, por exemplo. Projeto de Autoria do Vereador Mário Felipe concede título de cidadão honorário ao Padre Antônio Luiz de Oliveira pelos relevantes serviços prestados à comunidade do nosso querido Padre Antônio, que é Parco do Santuário São José de Apucarana. Também de Autoria do Vereador Luciano Molina, presidente da Câmara, pedido de informação à Prefeitura sobre a possibilidade de execução de normas estatuídas da Lei Municipal sobre a concessão para a exploração dos serviços de colocação de lixeiras e padronização dessas lixeiras no município. Requerimento também do Vereador Molina é o pedido de informação sobre a possibilidade de promover as substituições de tampas de bueiro de ferro por outras grelhas de polietileno, material utilizado, por exemplo, em caixas d'água, que consegue suportar mais de 8 toneladas sem sofrer deformações. Seria uma inovação aí com economia, enfim, é o mesmo que é utilizado, por exemplo, na cidade de São Paulo. Projeto de Autoria do Vereador Marcos da Vila Reis, um pedido de informações ao Executivo e à Autarquia Municipal de Saúde para a realização de contratações de mais médicos pediatras para o Centro de Saúde Infantil Sonho da Criança. De Autoria do Vereador Moisés Tavares, pedido de informações ao Ideplan e à gerência da VAL sobre a possível mudança do itinerário da linha 192, à linha da saúde. De Autoria do Vereador Moisés Tavares, também um pedido de informações à Secretaria de Ação Social quanto à denúncia enviada para a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Paraná com relação a deficiências no CRAS, Centro Pop e também no Centro Dia. Moção aí, proposta pelo Vereador Mário Felipe, moção de aplausos para a Senhora Adelina Eugênio Machado pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Requerimento de urgência também ontem teve do Vereador Lucas Neuge, que pede urgência para a apresentação e votação de projeto de Autoria desse Vereador em votação aí para... em votação nominal, né? E nesse caso o projeto foi rejeitado por seis votos a cinco. O projeto concedia a isenção de transporte coletivo para pessoas que estejam em tratamento de câncer, ainda tramita nas comissões da Câmara, aguardando para ser jurídico, portanto, esse é um projeto que seria... não passaria, né? Porque ainda está tramitando nas comissões para que seja avaliado dessa forma. Bom, vamos conversar com o Vereador Luciano Molina a respeito disso, né? Como que ele avaliou aí no caso essa sessão da Câmara e na sequência também vamos falar com o diretor do Colégio Seravo. Professor Molina, muito bom dia. Como é que o senhor avaliou essa sessão realizada no Colégio Seravo? Não é uma sessão ordinária e itinerante, até por ser uma sessão ordinária. Como é que o senhor avaliou o andamento dessa sessão muito debatida? Quer dizer, os alunos aqui presentes puderam realmente saber qual é o calor de uma discussão numa sessão ordinária da Câmara. É, com certeza, na verdade, é o que eu até brinquei, né? Não é uma sessão solene. Solene não, é uma sessão festiva, vamos dizer assim. É uma sessão itinerante, mas é uma sessão ordinária. Então, assim, não é um jogo amistoso. É um jogo valendo. Então, as discussões foram discutidas, os projetos, os requerimentos, houve grandes debates aí, mas sempre dentro do respeito, né? Sempre dentro do respeito. E eu penso que é uma boa aprendizagem para os alunos do Seravo. Agradecer ao professor Diego, que fez o pedido aí. Nós trouxemos aqui para a cidade e trouxemos aqui para o Colégio Seravo. E, principalmente, essa escola que, 70 anos, que presta um serviço maravilhoso. Estudei no Seravo, fiz aí o ensino ginásial, o ensino médio e me senti muito contente em poder tocar essa sessão ordinária e itinerante no Colégio Seravo. Beleza? Já, já, nós vamos para Curitiba conversar com o Jomar Valença, que já está na ponta da linha com a gente, com as informações direto da capital do estado. Antes, vamos trazer aqui o vereador Danilo, ou não, né? Vamos já com o Jomar Valença, para a gente não atrasar o Jomar também, que ele tem uma fila de emissoras para ele falar e começa já esse trabalho lá em Curitiba, direto com a gente aqui por Apucarana, direto da redação das... a associação das emissoras de rádio do Paraná, Jomar Valença. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. E é para lá que a gente segue com as informações direto de Curitiba, como é que amanheceu a nossa querida capital na manhã de hoje. Bom dia, Jomar. Muito bom dia para você, César, né? Obrigado pela referência. Bom dia, Bia Cruz. Bom dia, o vereador Danilo. Data venha, data venha. Por ordem, sete horas e vinte minutinhos, sete e vinte. Olha, por aqui ainda as luzes dos postes estão acesas, porque está tudo escuro ainda por aqui, muito nublado, a temperatura está em dezoito graus e está tudo parado, sem vento, sem nada, está abafado. E para a tarde de hoje, a previsão é de bancadas de chuva isoladas aqui na capital. Muito bom dia, Pucarana. Professores da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, no norte do estado, entraram em greve nesta segunda-feira. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada na quinta-feira. De acordo com o sindicato dos professores do Ensino Superior Público Estadual de Londrina e região, a categoria pede um reajuste de 42% referente à data base dos últimos sete anos. De acordo com o sindicato, uma nova reunião está prevista para esta quinta-feira, dia 11, para avaliar se continuam ou não com a paralisação. E uma nota triste e de onda. Três pessoas foram mortas e esquartejadas em Foz do Iguaçu, de acordo com a Polícia Civil. As vítimas são uma mulher e dois homens que não tiveram a identidade revelada. Partes dos corpos foram encontrados no sábado na região do bairro Cidade Nova. E conforme a Polícia Civil, desde a última quinta-feira, dia 4, foi iniciada uma investigação após o comunicado de desaparecimento das três vítimas. E a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná apresentou nesta segunda-feira um projeto que prevê reajuste salarial de 8% para os servidores da Casa retroativo a 1º de maio. De acordo com a proposta, o impacto nas despesas do Parlamento Estadual será de 25,7 milhões de reais este ano. 7 horas e 21 minutos, 18 graus, tempo nubladão em Curitiba. Jomar Valença com as informações da rede AERP de notícias. César, Dian, o vereador Danilo, o nosso abraço a todos em Apucarana e região. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado, Jomar Valença, ao vivo de Curitiba, com as informações da capital do estado. 7h22 agora. Bom, eu vou para um break rapidinho. A gente volta do break, continuando com o assunto da Câmara de Vereadores, tá? 98 SPF Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular, tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Atenção para superfetas da sua massa e saúde. Suplevit AZ Homem, com 60 cápsulas, 28,75. Fraldas Mami Poco, 42,95. Derma Femme, 13,90. Sabonete de vida, 1,50. Toalinha Personalidade Dry Baby, 9,95. Protetor solar, fator 30, above, aerosol, 28,95. Protetor solar Sunless, kit 60, 120 gramas, 48,95. Farmácia Saúde. Promoção Investir e Ganhar é no Cicred. Chegou a hora, hein? A promoção Investir e Ganhar no Cicred já começou. E ao investir com a gente, num dos nossos produtos e valores estabelecidos no regulamento da campanha Cicred, você concorre a dois jips compa zero quilômetro e 37 scooters elétricas. Quanto mais investir, maiores são as suas chances de ganhar. Acesse já o site oficial da promoção do Cicred e saiba mais. Cicred, onde o seu dinheiro rende o mundo melhor. Oi, gente! O Dia das Mães tá quase aí. E eu e o Pedrinho já estamos de olho nas ofertas do Condor pra presentear a mamãe. Ela gosta muito de cuidar dos cabelos e ficar estiloso, né, Duda? Sim! Vamos ver um look bem legal no seu tortejo. E os produtos de perfumaria que ela ama. Ah, e as flores e os ingredientes pra fazer um almoço especial pra ela, né? Uhum! No Condor tem sempre muito mais! Bom dia! 98 FMI Bom dia, Cidade! Entrevista! Sete horas e vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro. Bom, é com muita satisfação que a gente traz aqui os nossos parceiros pra falar das novidades, é claro, né, daquilo que também essas parcerias estão oferecendo para a comunidade de uma forma em geral, para os seus parceiros, para os seus clientes. Vamos ver aqui com o Júlio Volante, ele que é um dos gerentes do Cicred, e é do Cicred Agroempresarial Paraná-SP, que está com novidades aqui pra nossa região. Ele vai explicar pra nós o que são esse trabalho, o que é esse trabalho, né, que já abriu inscrições para o Fundo Social do Cicred. Júlio, bom dia! Bom dia, César Neves, bom dia, Bia, bom dia a todos os ouvintes da 98FM. Qual é a novidade dessa vez, Júlio? É uma iniciativa aí que apoia diversos projetos de interesse coletivo, que é o interessado, que é o interessante, né, e os projetos aí que terão beneficiados com recursos financeiros, né, que serão beneficiados com recursos financeiros. A quem este dirige e o objetivo dessa campanha que o Cicred Agroempresarial está instituindo dessa vez, Júlio? É mais uma inovação da nossa cooperativa, né, que foi a primeira aí a criar esse fundo social, fundo esse aprovado inclusive nas assembleias, né, que nós temos, aprovado pelos associados. Ele iniciou alguns anos atrás com um montante de 200 mil reais e atualmente ele está na ordem de 400 mil reais. São recursos que o Cicred devolve para a comunidade, né, para as instituições que se cadastrarem, para as instituições que atendem aí pessoas que precisam, adolescentes, jovens, crianças, enfim, em instituições que fazem trabalhos sociais aqui em Apucarana e região. Por exemplo, as inscrições estão abertas já e tem um prazo aí, elástico, elástico não, né, prazo curto, e para essas instituições se inscreverem, né, Júlio? A atenção pessoal das entidades de Apucarana, ONGs, organizações socioeducativas, associações beneficientes, isso é destinado aqui para o Paraná, para São Paulo, é claro, e essas entidades filantrópicas também para esse investimento. Como que devem ser feitas essas inscrições, Júlio? Esse ponto do prazo, ele é muito importante, porque muito provavelmente esse ano nós não vamos ter uma prorrogação no prazo. Ele vai até o dia 15 de maio. 15 de maio já. Então, para aqueles que já estão acostumados a inscreverem seus projetos, o site é o www.cicred.com.br barra na comunidade. A instituição tem que ter um CNPJ constituído e é necessário também a abertura da conta no Cicred para poder receber esse valor, para poder estar utilizando no projeto. Então, a instituição vai lá, faz a inscrição nesse site. O projeto, ele vai passar por uma avaliação de uma banca. Essa banca, fazendo essa avaliação, vai definir se o projeto está apto por uma série de critérios a receber ou não os recursos deste fundo social. E todos vão passar por esse mesmo critério? Todos passam por esse mesmo critério, né? E assim que isso é definido, a instituição tem o recebimento em conta corrente para a utilização desse valor e, posteriormente, também, é uma exigência nossa, né? Essa instituição deve prestar contas de onde esse recurso foi utilizado e para que ele foi utilizado na instituição. É justo, né? É justo. Até no texto que vocês encaminharam para a gente, anota aqui o presidente do Cicred, o Agnaldo Esteves, nosso amigo Agnaldo Esteves, presidente da Cicred Agroempresarial, ele afirmou que o fundo é um projeto muito importante para a cooperativa. Isso eu acho bacana, né? Porque é uma contrapartida social legal. Além de desenvolver a comunidade, o fundo social demonstra o sétimo princípio do cooperativismo que contribui com projetos que transformam realidades e beneficiam diretamente a sociedade. Importante a gente lembrar que dia 15 já é a próxima segunda-feira, né, Júlio? Então, a galera, ó, e a gente sempre comenta aqui, Júlio, você que é o nosso ouvinte, eu sei, a gente sempre fala das entidades terem uma equipe de ação social, uma equipe de gestão que sempre tenha projetos prontos na gaveta. Tá na, ó, tem um recurso. Sempre aparece uma ou outra cooperativa ou empresa, principalmente empresa ou instituições, o próprio .gov, né, governos aí também oferecem e tal, aqui e fora, e que tem esse projeto em mãos. Agora é hora. Tem projeto em mãos? É hora de você atacar esse projeto nessa inscrição. É mais ou menos essa pegada, né, Júlio? Contamos com aqueles que já se antecipam, né? Exatamente. Muitas dessas instituições, elas já estão preparadas para esse momento, né? Já possuem, como você falou, equipes dentro da instituição que trabalham já esses projetos, que trabalham a documentação necessária, que já estão preparados para quando essas iniciativas abrem as inscrições, eles já vão lá e já falam, né? Exatamente, exatamente. E o importante que você comentou, né, a respeito do nosso presidente, é uma preocupação do Cicred em estar ajudando, estar retornando recursos nas comunidades onde nós temos agências, onde nós estamos inseridos, né? Então, o Cicred, ele faz isso através de uma série de formas, como, por exemplo, a devolução das sobras, que os associados têm, né? É uma vez por ano, que é uma participação nos grupos da cooperativa, a própria remuneração do capital social, das cotas partes que cada um tem dentro da cooperativa, e o fundo social também é uma forma de devolver para a comunidade, de ajudar de alguma maneira, né, as localidades onde o Cicred está inserido. Exatamente, né? Envolver realmente a comunidade. Gente, acesse o site www.cicred.com.br barra na comunidade. É simples assim, simples assim. Mas alguém sempre pode ter alguma dúvida, Júlio. Pode buscar uma agência Cicred em Apucarana, por exemplo, para ter informações? Sim, nós temos hoje em Apucarana três agências, né? A agência da Coves da Fonseca, a agência da Praça Kennedy, que é onde eu estou inserido. Que é ali do lado da Câmara, né? Do lado da Prefeitura da Câmara, né? E nós temos uma agência no Pirapó também. Em caso de dúvida, qualquer uma dessas três agências podem estar sendo procuradas, nós vamos estar esclarecendo. Qual a agência que tem o melhor café, Júlio? Eu sou suspeito para falar. Vai arrumar encrenca com o povo do Pirapó ali, está mais perto da plantação do café, pelo menos. Com certeza. Você lembra o nome dos gerentes daqui, dessas três agências, não? Certeza. Agora eu botei você numa fria, hein? Nenhuma. Não, não, diga aí. Então a agência da Coves da Fonseca pode ser falada com a Poliana, a agência do Pirapó é com a Regiane e ali na Praça Kennedy, Júlio César. Muito bom. E as mulheres dominando, né? Para você ver, né? De três, duas são mulheres. É justo. Ah, Bia, aqui, ó. A cara da Bia. É justo, Bia Cruz? Muito justo. Muito justo. Eu fico feliz. A minha gerente é a Poliana. É, a minha mulher já falou que a Poliana é a semana de trás da hora também. Adoro. Está tudo certo. Mais ou menos por aí. Júlio, algo mais você queira colocar a respeito desse projeto? Gente, de novo, isso aqui é uma contrapartida social importantíssima. Você que tem a tua entidade, a sua instituição, sempre falta recurso, mas a gente sempre cobra projetos. E é como a Prefeitura. Não adianta o Prefeito, ah, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Aí o Governo do Estado abre lá recursos para projetos para fazer infraestrutura, por exemplo, e aí vai o Prefeito lá, eu quero conversar. Mas, ah, não, vou lá fazer um projeto. Ah, então o senhor já perdeu, porque temos aqui uma fila enorme de Prefeitos com projetos prontos. É mais ou menos assim. Então, aproveite, o melhor projeto, a melhor proposta nesse prazo será contemplado. É isso, né, Júlio? É isso. É assim, uma mensagem final que eu poderia deixar seria de que o Cicrede, ele cresce de uma forma, assim, exponencial, vamos dizer, né? Estamos aí com mais de 2.400 agências pelo país, mais de 6 milhões e meio de associados, presença em todo o território nacional e mesmo com todo esse crescimento, uma coisa que o Cicrede não abre mão é essa essência, né, de poder estar junto da comunidade, junto das pessoas que estão ao entorno das nossas agências, né, colaborando com as entidades, em parceria com as prefeituras, né? Então, isso é uma essência do Cicrede e a gente não abre mão e esse fundo social, ele vem somente para ratificar isso. Tá certo. Júlio, muito obrigado. Bom trabalho para vocês aqui das agências do Cicrede de Apocalhana, a todos vocês, clientes do Cicrede, sintam-se aí orgulhosos, realmente, dessa prerrogativa, né, de poder ajudar a comunidade. Pode abraçar o Agnaldo Esteves, fala que ele está devendo tomar um café comigo aqui, já faz um ano já que a gente se encontrou, o seu Agnaldo. Está ficando em Mandaguari ou está ficando mais em São Paulo agora? Não, o seu Agnaldo, ele fica em Mandaguari, né, mas também volta e mês para São Paulo. Não para também, né? Não para. Muito dinâmico. É, 33 anos de idade, não aguenta muito o trecho ainda. Obrigado, Júlio. Um abraço. Conversamos ao vivo aqui com o Júlio Volante, a família Volante, grandes, grandes parceiros nossos aqui também, né? Então, já sabe, né, gente, você tem que acessar aí o site aí do Cicrede para você participar. Acabei de acessar, inclusive, é muito simples, www.cicrede.com.br barra na comunidade. É um link simples, rápido e bem objetivo com todas as informações dentro da página inicial do site. Você já acessa e pode cadastrar o seu projeto. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. 7h35. Ô, Bia, vamos continuar com as informações da Câmara, né, Bia? Vamos lá, Certo. Vamos continuar com as informações. As imagens que vocês estão vendo aqui da Câmara de Vereadores, a Bia que está gerando para a gente, são as imagens que nós registramos ontem. Você vai ver aí o auditório lotado ontem lá do Colégio Cerávolo e agora a gente vai falar com o vereador Luciano Molina, que é o... quer dizer, já falamos com o Molina. Vamos agora falar com o diretor do Colégio Cerávolo, o professor Diego, que estava ontem lá. Estava quietinho ali, o Diego parecia um aluno, né, acompanhando também. A gente brincou com ele. Você estuda aqui também, rapazinho? O Diego na boa, só acompanhando ali, vendo cada olhar dos alunos também, que estavam ávidos, né, acompanhando a sessão da Câmara. Momento político bacana e de amadurecimento também dos jovens. Você acha que superou aquilo que você estava? O que você achou mais interessante? Eu achei mais interessante que daí eles aprovam projetos ao vivo, assim. Isso você achou legal? Isso. Bacana. O que você achou da sessão? Ah, eu gostei. Achei interessante. Se tivesse oportunidade, participaria na Câmara também? Ah, talvez. O que você achou mais interessante da sessão? Ah, não tem um que eu achei mais interessante, assim. Mas você achou legal? Achei. Bacana, obrigado. O que você achou da sessão? Gostei muito. Gostou? O que você gostaria de dizer? Para quem não veio, por exemplo? Ah, que eu perdi uma sessão muito boa. Foi bacana? Foi bem bacana. Se tiver oportunidade, participaria na Câmara, por exemplo? Participaria. O que você achou mais legal aqui? Ah, tudo. Gostei de tudo. O debate e tal? Bacana. Obrigado, tá? Você vê o aluno, ele é reticente em falar, né? Ele fala e fica meio assim, não sabe como conversar, como completar. E você tem que ficar incentivando, instigando para que ele possa finalizar as suas respostas. É mais ou menos assim mesmo. A maioria ficou impressionada com a forma de como acontece a política de uma forma geral. O professor Diego também falou comigo. Nessa formação deles, uma sessão itinerante da Câmara Municipal aqui em Apucarano, aqui no Colégio Seravo, é uma sessão ordinária, ou seja, foram tratados assuntos da ordem do dia. Isso é muito importante para a construção, para a formação deles e a gente só tem a agradecer à Câmara e aos vereadores por terem se dispostos a estar desenvolvendo esse trabalho aqui junto com os alunos. Por ser uma sessão ordinária, por ter sido uma sessão tal qual é na Câmara, com todas as discussões, os debates, a forma de, enfim, avaliar politicamente cada ponto, isso para você, acho que isso ajuda no crescimento como cidadão do aluno? Isso, isso faz, as discussões que nós tivemos aqui hoje, a forma como os debates foram conduzidos, faz com que o aluno possa refletir e possa formar a sua opinião sobre os assuntos e as pautas da nossa sociedade, da vida deles, na verdade. Então, foi muito importante a tarde de hoje para a formação dos nossos alunos. Isso referencia muito o colégio aí no seu 70º aniversário, né, Diego? É realmente uma referência quanto o colégio, um dos maiores do estado. E a gente se sente honrado, honrado e privilegiado por receber essa sessão, né, isso mostra que o colégio está no caminho certo. Nós, nos últimos anos, a gente vem colhendo resultados bastante positivos, quando se fala em excelência de educação, em excelência de serviço público prestado para a comunidade. Isso mostra também que o nosso colégio, como foi citado e mencionado aqui, a gente é referência hoje em educação profissional e é isso que a gente quer, né. Nós, enquanto servidores públicos, a gente sai das nossas casas todos os dias para fazer o melhor e para dar o melhor para a comunidade de Apucarana e região, porque hoje o colégio, a nossa comunidade é a comunidade da região de Apucarana, que congrega aí vários municípios. 7h39 agora, parabéns aí, viu Diego? 70 anos de instituição, 70 anos de comunidade, não é fácil não, aqui na nossa vizinhança, inclusive, né. Amanhã, o Danilo Ascioli, que é o secretário municipal de assuntos estratégicos, vai falar com a gente sobre a avaliação dele, estava ali também acompanhando, agora ele cuida disso, é estratégico saber para onde caminha a política do município, né. Isso é estratégico e ele vai avaliar também como que ele viu essa sessão e como que esse assunto é traduzido para o prefeito, não é, para o executivo municipal. Todos os vereadores que ali estão debatendo sabem que quem está ali acompanhando da prefeitura vai levar as informações sobre o prefeito de maneira traduzida para que ele possa, ó, aconteceu isso, 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 é para aqui que vamos, é para aqui que não vamos, tal. A política caminha desse jeito, é para onde caminha a nossa pequena humanidade, né. Então, amanhã o Danilo vai falar com a gente a respeito disso também. Movimentações políticas que agora começam a intensificar-se, afinal de contas, temos eleições já daqui em 2024 e não vai ser assim tão simples de se resolver, então muitos debates ainda vão acontecer. Bom dia, cidade, e a previsão do tempo. Bom dia, amor. Bom dia, gente. Seguindo aqui para Carana, para hoje, neste momento, 20,2 graus, a mínima de 18 graus e a máxima pode chegar até 25 graus. Não há, não, olha só, o Cimepar está me enganando aqui. Segundo o Cimepar, há probabilidade de chuva de 97%. Então, se por acaso ocorrer alguma chuva aí, durante todo o dia, pode colocar a culpa no Cimepar, pois ele que está dando essa previsão para terça-feira. Amanhã, quarta-feira, também há previsão de chuva, segundo o Cimepar, podendo chegar a 23 graus no dia, na quarta-feira, dia 10. Na quinta-feira, aí já não tem mais previsão de chuva, mas vamos atualizando para você no decorrer do dia. Então, hoje, tem uma possibilidade de chuva e também de um pouquinho de frio. E, na quarta-feira, também há possibilidade de chuva. 7,42 agora, ainda passando aqui por outros meteorologistas, da mesma forma, isso mesmo, a integrada, por exemplo, que passa essa informação para os produtores rurais da região, está prevendo 8 milímetros de chuva para hoje, tempo nublado, chuvas isoladas ao longo do dia, a qualquer hora, e a máxima de 25, como você falou. Amanhã também tem a mesma previsão de chuva e começa a esfriar, a mínima passa para 15 e a máxima para 24. Quer dizer que, na quarta-feira, essa semana, ainda não vai ser o dia mais frio, não, tá? O dia mais frio essa semana será já para o dia 14, enfim, teremos os dias menos quentes e chegando a 8 graus já no dia 15. Temperaturas começam a cair bastante, 9 graus a mínima, já no dia 14 também. 7 horas e 43 minutos agora. Val, sempre à frente. A Pucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular, tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Na Famácia Saúde, você encontra vários serviços como Famácia 24 Horas, Famácia Clínica, Manipulação de Fórmulas, Manipulação Veterinária, Cashback em suas compras, entre outros. Na Famácia Saúde, você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou mesmo na madrugada. Basta ligar 3422-1918 ou deixar uma mensagem no WhatsApp 999-05-8485. Famácia Saúde. Oi, gente. O Dia das Mães está com a ar daí. E eu e o Pedrinho já estamos de olho nas ofertas do Condor para presentear a mamãe. Ela gosta muito de cuidar dos cabelos e ficar estilosa, né, Duda? Sim. Vamos ver um look bem legal no seu tortejo. E os produtos de perfumaria que ela ama. Ah, e as flores e os ingredientes para fazer um almoço especial para ela, né? Uhum. No Condor tem sempre muito mais. Bom dia, cidade. Notícia regional. Vamos para o Vale do Ivaí, o Wellington Jones com as informações na ponta da linha também. Bom dia, Jones. Alô, César. Bom dia para você. Bom dia para toda a equipe aqui do Bom Dia Cidade. Rádio 98 FM. Manhã de terça-feira, tempo aberto no Vale do Ivaí. E nós estamos no plantão de notícias, acompanhando os principais fatos e acontecimentos da região. Ouvinte sempre bem informada, acompanhando aqui a programação da 98. Entre as informações, César, Rio Branco do Ivaí ontem, pelo menos é o que consta no boletim, teve caso de furto, levaram um objeto de uma residência na área rural. São João do Ivaí ontem teve um incêndio que acabou sendo registrado em uma residência que mobilizou equipes da polícia militar e o corpo de bombeiros também foi acionado. Graças a Deus ninguém ficou ferido. A Aridanha do Ivaí ontem teve cumprimento de mandato judicial e Vaiporã. Acidente de trânsito registrado ontem na área central. Questão de tráfico de drogas registrado ontem também no centro da cidade de Vaiporã. Ainda pela região das broncas que chamaram a atenção, próxima a Manuel Ribas, teve um grave acidente registrado ontem por volta das seis e meia da tarde. Defesa civil foi acionada. O motorista de um veículo Chevrolet Prisma de Cacoal acabou colidindo com uma carreta de pitanga. No impacto, pelo menos três pessoas ficaram feridas e uma jovem de 27 anos de idade acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Equipes do IML da cidade de Vaiporã estevem no local, as equipes também do corpo de bombeiros, além da defesa civil, a polícia rodoviária de Pitanga registrou essa triste situação. As causas agora estão sendo devidamente apuradas. Esse fato lamentável, esse acidente registrado ontem, essa carreta que tombou sobre esse veículo, né, próximo a Manuel Ribas, infelizmente resultou na morte de uma jovem de 27 anos aqui na região do Vale do Ivaí. Em Mauá da Serra ontem também teve um caminhão de calcário que tombou, resultando em danos materiais. Pelas delegacias da região ontem também teve um caso de ameaça registrado na cidade de Arde Alegre, furto registrado ontem também na cidade de Faxinal. É um breve resumo de algumas broncas pelo Vale do Ivaí. Estamos no plantão de notícias e a qualquer momento voltamos da programação César. Sete horas e quarenta e seis minutos, agora sete e quarenta e seis. Você vai ver um vídeo agora de um caso que aconteceu ontem em Londrina, lamentável. Em frente ao Museu Histórico de Londrina, houve um acidente que já tinha acontecido outra vez. Em março de 2021, esse mesmo acidente aconteceu. Dessa vez, o acidente deixou uma vítima fatal. Seguia pela rua Benjamim Constant, na Avenida Rio de Janeiro, termina no museu e há uma descida. Os veículos pesados que não têm a manutenção correta, perdem o freio e aí vêm parar dentro do museu. Nós ficamos à mercedíssima trabalhadora lá do museu, ontem à imprensa em Londrina. E foi exatamente isso que aconteceu. De novo, um caminhão desgovernado desceu a Rio de Janeiro, perdeu os freios e acabou batendo em veículos, motocicletas e acabou atropelando uma motociclista que foi a óbito ali próximo já à Avenida Leste-Oeste. Lamentável fato. E registrando que já não foi a primeira vez. Em 2021, o mesmo caso aconteceu. E em 2021, graças a Deus, não houve vítima. Mas dessa vez, aconteceu. Uma mulher de 59 anos conduzindo a moto, morreu após ser arrastada pelo caminhão. É assustador. A diretora do Museu Histórico conta que em 2021 aconteceu esse outro caso. E eles pedem providências ao município de Londrina. Outro fato triste que aconteceu ontem, também na região de Apucarana, e esse fato aconteceu ali em Califórnia. Trabalhador, frentista do posto Vila Rica, estava lá trabalhando. Quando você vai vendo a imagem aí, tá? A gente deu essa registrada na imagem, é ótimo. É óbvio, porque a imagem realmente é forte. O cidadão chegou armado, o bandido chegou armado, foi até ele, pegou ele pelo lado e pelas costas acabou descarregando a arma sobre ele, matando no local. A câmera de segurança, de segurança do posto onde o frentista, o Adenir Begrote, trabalhava, conhecido como Maguila, registrou o momento do assassinato dele. Pela imagem, dá pra ver quando um homem, trajando roupa escura, aparece no local, saca o revólver e atira contra a vítima que cai no chão. De acordo com a imagem, perto da vítima estavam mais pessoas que ficam apavoradas. Outro que disse pra atuar e um cliente também com dois caminhos estacionados. Eles saem após o assassinato, o atirador deixa o local correndo e foge de uma moto, não aparece no meio. A polícia trabalha pra tentar e nem tentar localizar o suspeito. A situação é investigada pela polícia, porque é mais ou menos o que eu aqui, cai forte e pertença de marcas, mas não é mais ou menos fatos lamentáveis que a gente tem aqui registrado também. O que já aconteceu, né? O bicho de pedido. O bicho de pedido. O bicho de pedido. Obrigado aí a confirmação aqui pelo nosso vídeo. Obrigado, Alain, pela informação, tá? Não foi no Vila Rica, foi no posto Ipiranga, do lado direito, né? Indo no sentido da Califórnia lá pro lado direito. E corrige também se não é do lado direito, tá? Posso estar errado aqui, obrigado pela informação, mas a polícia civil agora tá com esse BO danado pra resolver lá em Califórnia se havia algum tipo de envolvimento, ou como que isso aconteceu, ou como uma pessoa que tá trabalhando, aí chega alguém armado de revólver, descarrega a arma ali sobre ele, que morreu no local. Lamentável. Bom dia, cidade. Jornalismo de Conteúdo. O povo quer saber aqui também sobre a programação do Feira Verde hoje, Bia Cruz. Fala pra gente aí, aonde é que dá pra trocar um reciclado pelos hortifrutis gostosos e fresquinhos da nossa cidade. Hoje é dia de feirinha, dia de você trocar o seu reciclável e atenção você do Marcos Freire. Hoje, terça-feira, dia nove, das nove e meia da manhã até às onze horas, no residencial Marcos Freire, próximo ao UBS, Júlia Renskovics, isso mesmo, Júlia Renskovics, no Marcos Freire. E das duas e meia até às quinze e trinta, até às três e meia, no residencial Solo Sagrado, próximo ao UBS, Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira. Então, você, do Marcos Freire, no período da manhã, das nove e meia da manhã até às onze horas, próximo ao UBS, Júlia Renskovics, e também no período da tarde, em dois locais hoje, no residencial Solo Sagrado, próximo ao UBS, Benedito Cláudio Pinga Fogo, das duas e meia até às três e meia. Faltando nove minutos pras oito da manhã, daqui a pouquinho a gente atualiza pra você, que aí perdeu a informação de onde é o Feira Verde hoje, a Bia dá de volta às nove horas da manhã pra você. Mas é o pessoal da região norte hoje. E atenção, a Prefeitura de Apucarana, com a Secretaria de Serviços Públicos, começou na semana passada a obra de asfalto no prolongamento da rua Kixixi Fucuda. A pavimentação executada com recursos próprios do município, trezentos e cinquenta mil reais, está beneficiando a região de Chácaras, na região do Residencial Florais do Lago, perto do Lago Jabuti, de acordo com o superintendente da Secretaria, Mauro Toshio Quitano. O asfalto está sendo executado numa extensão de seiscentos e quarenta metros. Olha como é caro o asfalto, né, de cumprimento, desde a antiga estrada do Moranguinho, que agora se tornou um prolongamento dessa mesma rua. Segundo o prefeito, com essa obra, a Prefeitura avança em mais uma etapa no planejamento de levar pavimentação às regiões de Chácaras da cidade. Em cerca de vinte dias, o asfalto no prolongamento dessa rua, da rua Kixixi, deve estar pronto a enaltecer o prefeito de Apucarana. Agora, sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois. Atenção, professores, e atenção você que quer fazer um curso, por exemplo, um MBA, que é um prolongamento do seu curso. O Polo da Universidade Aberta do Brasil está com inscrições abertas para o MBA em Gestão Pública e Inovação. O Polo da UAB, aqui de Apucarana, comunica que estão abertas as inscrições numa nova turma do curso de especialização Lato Senso MBA em Gestão Pública e Inovação. São vinte e cinco vagas destinadas à Apucarana. A especialização será ofertada na modalidade de educação à distância pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, em convênio com a Superintendência de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado a sete, por meio da Universidade Virtual do Paraná e da Universidade Executiva do Fundo Paraná. Os interessados têm até o dia vinte e um de maio, portanto, aí tem doze dias, para poder fazer a inscrição exclusivamente pela internet no endereço www.evento.unicentro.br. Se você precisar de mais informações, vai lá falar com a equipe da professora Sueli, ali no polo da Universidade Aberta do Brasil, polo da UAB, ali atrás do módulo policial, ali na Praça Rui Barbosa. Tá bom? Sete e cinquenta e quatro agora. Você falou sobre a preocupação que as pessoas devem ter nessa semana do comércio das mães. Temos aí o dia das mães no final de semana e temos uma preocupação que é latente cada vez que o comércio aumenta a participação de clientes, né, Bia? Ô, César, e isso acontece muito, né? Vêm acontecendo muitos golpes. E no dia das mães você tem que ficar esperto quanto a valor, compras no cartão de crédito também, vamos acompanhando aí vários tipos de golpes. E você vai acompanhar uma matéria agora com um alerta, o cuidado sobre os golpes na semana do dia das mães. O dia das mães é uma das datas mais importantes para o comércio, só que ao mesmo tempo também representa uma oportunidade para criminosos aplicarem golpes. Um alerta emitido pela Federação Brasileira de Bancos chama a atenção das pessoas para ampliar os cuidados ao fazer compras neste período. No comércio eletrônico é comum a criação de páginas falsas. O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, recomenda nunca clicar em links, e sim digitar o endereço da loja no navegador. Ele traz outras dicas de segurança para este ambiente. Desconfio de abordagens que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Também desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. O dirigente da Febraban também explica a importância de prestar atenção ao comprar no comércio de rua e pagar com cartão. Muitas vezes o golpista usa algum truque e desvia a atenção da pessoa para que a vítima digite a senha no campo de sinal ao valor da compra. Isso permite que o bandido descubra o código secreto. O cliente também não deve aceitar fazer pagamento se o visor da maquininha estiver danificado. Ainda é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Para se proteger do chamado golpe do brinde, a recomendação é nunca aceitar presentes inesperados sem saber quem realmente mandou. A ação acontece depois que quadrilhas descobrem dados pessoais e tentam contato com a vítima. Os bandidos dizem que tem um brinde ou presente para entregar e insistem para que a pessoa o receba pessoalmente. Alegam que são prestadores de serviços e pedem o pagamento de uma taxa de entrega. A partir daí, tentam aplicar o golpe da maquininha ou da troca de cartão. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter o pessoal do comércio falando sobre as preocupações e também sobre a expectativa de venda do comércio de Apucarano. Horários, inclusive, para esse final de semana das maias, tá bom? Sete horas e cinquenta e sete minutos já. Sete horas e cinquenta e sete minutos, acerta o seu relógio aí. Ontem à noite, estava eu tentando arrumar uma lâmpada em casa. Quando olhei para o lado, nada, 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 nada. O timão jogou bem, Bia Cruz, mas não foi dessa vez. Eu acho que o Pai de Santo está em débito aí, ou era tão em débito como o Pai de Santo. O que é isso, hein, Bia Cruz? Mas foi bacana o jogo, viu? Foi pegado. Como é que não conseguem fazer gol? Eu imaginei que o Fortaleza iria fazer mais. Você achou? Eu achei. Ele está vindo de uma boa temporada, né? Então eu achei que ia sair mais de um gol. Mas foi legal, ficou um a um, está ótimo. Menos pior, né? Exato. Menos pior. Aí o Coringão, pelo menos, não ficou aí lá embaixo na zona de rebaixamento. Conseguiu escapar aí da zona de rebaixamento, pelo menos. Mas, e olha, sete chutes a gol contra um do Fortaleza. Dezessete lances positivos contra dez do Fortaleza. Mas na posse de bola, Fortaleza teve 52% e 48% do Corinthians. Essa foi a estatística do jogo. E nessa posse de bola, manda quem mais tem a bola no pé, tem mais oportunidade. Pelo menos de travar o jogo. E foi o que o Fortaleza fez. Exatamente. Aí esse jogo do Corinthians e Fortaleza fechou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Uia! Olha isso mesmo. E se você escalou o seu time, você que está participando da nossa liga lá no Cartola, tem ganhador no dia de hoje, meu querido. Posso aqui falar? Por favor. Começando aí do quinto, o quinto colocado da nossa, da nossa, que mais pontuou na rodada, né? O quinto colocado foi o time Tomaruma Futebol Clube do Orlando com 95 pontos. O Porcada Mecânica Futebol Clube no quarto lugar com 95,88 pontos. Também o Verdão Crepe Pro, olha os nomes dos times. No terceiro lugar, o time do Anderson, com 99,78 pontos. E também o Castro Verdão Futebol Clube do Will Castro. Segundo lugar, 101,14 pontos. E ele que vai ganhar uma camiseta lindona da Scout Fit. Posso falar aí, tem palmas? Por favor, tem aplausos aqui, preparadinho já. Primeiro lugar vai para David Júnior Brandão, com os três conjuntos. Bacana. Como que é o nome do grupo, do time? Do time dele é Três Conjuntos. Três Conjuntos. Eles são bem criativos. Os nomes são bem ecléticos, são bem criativos. David. David Júnior Brandão, ele fez 103,24 pontos. Eu, infelizmente, não cheguei nem perto do David, difícil, apenas 68,74 pontos. Eu me inscrevi, mas acabei não escalando ninguém, não deu tempo. Aqui na rádio, a nossa querida Agriza, 72,74 pontos. Foi bem, ah. Não foi mal, não. Não. Vamos aplaudir também. Aí, o ganhador dessa rodada foi o Jô Wilson, 78,44 pontos. Temos que aplaudir nosso diretor Gordinho. É, e pediu as dicas também. Ele fica feliz, pediu as dicas também. Exato, exatamente. Não, você tem dica dentro de casa, Bia Cruz. Olha, mas ele ficou com mais pontuação do que eu. Eu acho que ele me ajudou errado ainda. É mesmo, hein? Então, tá tentando te derrubar, tá puxando teu tapete. Olha, a Ali ficou com 47,9. Vamos aplaudir também a nossa querida Ali. Continua com o nosso, na nossa, na nossa liga, viu, Ali? E o César Neves conseguiu não me derrubar. Eu não sei, porque eu acabei não escalando nada, nem ninguém. Acabei não escalando mesmo, infelizmente. Mas, participe da nossa liga, viu, 98FM. É só entrar lá e buscar 98FM, né, Bia? Isso, é verdade. Baixe o cartola no seu app. Você só precisa ter ali um Gmail pra você poder cadastrar e pronto. E você já tá participando. A nossa missão é chegarmos a 400 times nessa liga, tá bom? Repete o nome do ganhador, Bia, por gentileza aí pra nós. Deixa eu buscar aqui novamente. David. O David, você deve buscar aí a sua camiseta. Escolher a sua camiseta lá na Scout Fit. Fala com a equipe da Dani. Fica na Rua Campo Largo, 100. Ali em frente, a porta do ginásio do Colégio São José, você dobra à direita, sentido Avenida Minas Gerais. Fica naquele barracão à esquerda ali, tá bom? Bem uma fachada, bem bonita, estão mudando ali também já, mas é ali que você vai achar a Rua Campo Largo, número 100. Fala com a Dani, pra você escolher aí a sua belíssima camiseta da Scout Fit. Parabéns a vocês todos que participaram, viu? É o David Júnior Brandão. O nome do time é Três Conjunto. Você do Três Conjunto continua jogando e amanhã continua. Já vamos pra quinta rodada, Bia, é isso? Exatamente. Amanhã tem rodada aí do Campeonato Brasileiro. A quinta rodada, né? Começa aí a partir das sete horas da noite com Santos versus Bahia. Vamos ganhar, com certeza, né? Torcemos com dedinhos cruzados. Aí às sete horas também. Tô pensando aqui se eu torço pro Santos. Vamos, vamos. Eu vou torcer pro Santos. Por favor. Tá bom, Bia. Vou jogar no 1x1 pra vocês então também. O horário vai ser legal. Sete da noite. Vai dar curtinho. Amanhã, quarta-feira, sete da noite. É, tá bom. Dá pra gente assistir o podcast aqui. Um olho no podcast, outro olho no jogo. Isso, isso. Só esperar o gol. Amanhã também, a partir das sete horas, tem Bragantino e América Mineiro. Internacional e Atlético Paranaense também às sete horas. Aí, a partir das vinte horas, Flamengo e Goiás. Cuiabá e Atlético Mineiro. Às nove e meia, Palmeiras e Grêmio. Também Fluminense e Cruzeiro. Vamos disputar aí essa rodada, a quinta rodada do Campeonato Paranaense. Aí, se você está na nossa liga, lembrando que o mercado está aberto e fecha amanhã até as dezoito e cinquenta e nove. Você pode escalar o seu time pra participar aí dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro lá no nosso Cartola. O mercado, se eu não me engano, fecha meia hora antes, né? Antes. Meia hora antes. Então... Vinte e um, vinte e nove minutos. Acho que... Não, trinta e um minutos antes. Então não perca tempo. Se eu não me engano. É isso aí. Antes mesmo de começar o jogo, vá lá e escale o seu time pra você participar. Vamos fazer isso dessa vez, né, Bianca? Isso. Bora lá, então. Vou tentar dessa vez. Bem, gente, já passamos o nome daqui a pouquinho lá pra Dani também. Então, aí o David pode buscar aí a sua camiseta lá nesse Scout Fit, tá bom? Participe também. Scout Fit participando com a gente, incentivando você a escalar o seu time, interagir com a sua turma, com a sua equipe, seus amigos de barra, seus amigos de colégio, de turma por aí, tá bom? Camisetas maravilhosas, incríveis pra você usar no dia a dia, pra você usar pra praticar esporte, manga longa, manga curta, várias cores, vários modelos para homens e para mulheres também. Vamos falar do Apucarana Esporte Sub-20. Entra em campo na sexta-feira, já contra o Rec, aqui no Olímpio Barreto, às três e meia da tarde. Tem jogo profissional aqui em Apucarana. A equipe se reapresenta na terça-feira, hoje e agora. O jogo contra o Maringá será no sábado, às três e meia da tarde. Quem fala com a gente a respeito do empate após o jogo contra o time do Iguaçu, do Apucarana Esportes, é o técnico, o Rafael Andrade falou com o Ademir Alves. Muito difícil. Eu costumo dizer que a gente só dá valor ao empate quando perde. É um ponto importante que vai nos fazer uma grande diferença no final da primeira fase. O time vem se ajeitando, eu tenho uma ressalva ainda, eu tenho que ver no vídeo se realmente foi pênalti a favor do adversário. A gente soube superar as adversidades, tivemos um maior volume de jogo, estamos evoluindo. Viemos aí de dois jogos fora de casa e agora é contar com a força do torcedor para que a gente possa ganhar o primeiro jogo diante do nosso domínio. São seis pontos em casa, daí com esses dois jogos em casa aí é muito importante o apoio do torcedor, né? Sim, já convocar, fazer um caldeirão, a gente veio jogar fora, é um caldeirão jogar aqui em Iguaçu. Nós vamos reabilitar na competição, o campeonato que está somente no início, é ter tranquilidade para que a gente possa ganhar a primeira partida dentro de casa, subir na tabela e depois, com o segundo jogo em casa, garantir ali um G4. Isso aí, é óbvio, o cara é no esporte, decolando, bacana, né? Fazendo bem, bem mesmo, para a gente ficar orgulhoso. Então só vamos considerar aqui de volta, para lembrar os nossos queridos ouvintes, nós temos jogo, então, já no sábado, às três e meia da tarde, do profissional. A equipe que vai para a divisão de acesso se reapresenta no sábado, às três e meia da tarde. Está se apresentando hoje, né? Depois aí do final de semana, e o jogo acontece contra o Maringá, no sábado, às três e meia da tarde. E na sexta-feira, tem aqui no Olímpio Barreto, também no mesmo horário, do Sub-20, o Apucarana Esportes entra em campo, enfrentando o Rec, ali no Olímpio Barreto, portanto, às quinze horas e trinta minutos. Temos notícia do nosso esporte amador também, os jogos escolares estão também decolando em Apucarana, em Bia. Tem destaque de alunos apucaranenses que se destacaram na fase regional do GEPES. Os alunos e atletas dos colégios de Apucarana, na categoria A, de 15 a 17 anos, que competiram nas modalidades de atletismo, tênis de mesa e xadrez, foram destaque nesse final de semana, durante a realização da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. A competição prossegue até quarta-feira, dia 10, em Borrazópolis, também com disputa de basquetebol, futsal, handebol e vôleibol masculino e também feminino. No tênis de mesa individual feminino, o destaque vai para a aluna Pamela Cordeiro de Santana, do Colégio Vale do Saber, que conquistou a medalha de bronze em Borrazópolis. Então, boa sorte aí a todos que ainda vão competir e parabéns a todos que conquistaram aí lugares aí no pódium das competições que tá rolando no GEPES. Exatamente. Vamos aqui parabenizar sempre, lembrar que os pais, né, são responsáveis aí por estar incentivando e apoiando os filhos, confiando nos professores, nas suas equipes e nas equipes técnicas, né, da Secretaria de Educação, enfim, pra que os alunos possam se desenvolver e estão se desenvolvendo. Nosso futuro tá bem promissor aí com o nosso esporte em todas as áreas em Apucarela. Oito horas e sete minutos agora, momento esportivo sempre no oferecimento de em pó de estampo e scout fit. E é claro, a gente anuncia sempre o Apucarela no esporte pra você, também falando do jogo de ouro. Jogo de ouro, há sete anos do mercado esportivo, as melhores pontações do Brasil. Depois do Grimm, é só felicidade. Cadastre-se e deposite um real e jogue agora. www.jogo-de-ouro.bet A plataforma que paga no segundo. A maior cotação do mercado do Brasil. O melhor dos esportes e cassina em um só lugar. Jogue agora. www.jogo-de-ouro.bet Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Estamp e Scout Fit. Moda masculina e feminina. Atenção fabricante de camisetas. O maior leque de produtos com qualidade. Para atender os mercados de malhas, escolares, promocionais e marcas. Você encontra na Emporio Estamp. E nessa semana tem promoção no Fio 24. A partir de R$ 29,60. Faça em nossa loja e confira outras ofertas e novidades. Emporio Estamp e Malhas. Novo endereço. Rua José Franco Domingues Alexandre 344B. Na Barra Funda. Fone 3122. R$ 29,69. Emporio Estamp e Malhas. Musculação. Scout Fit. Corrida. Scout Fit. Luta. Scout Fit. Passeio. Scout Fit. Sua marca dry fit para todas as horas. Tecido 50% UV. Leve e confortável. Confira a coleção e compre sem sair de casa. Scout Fit ponto com ponto BR. Ou visite a loja em Apucarana. Na rua Campo Largo 100. Scout Fit. Moda masculina e feminina. E você lojista. Revenda Scout Fit. Fale com a Daniele. No WhatsApp 43996783349. Bom dia cidade. Oito e nove. Agora o Bom Dia Cidade fica por aqui. Nessa edição de terça-feira, dia nove de maio de dois mil e vinte e três. Agradecendo o carinho da sua audiência conosco. Mais informações a qualquer momento. E nas edições do Repórter noventa e oito. Pia Cruz, bom dia, bom trabalho pra você. Bom dia, meu querido. Bom trabalho a todos. Muito obrigada pela companhia aqui no Bom Dia Cidade. Eu continuo com o Bom Dia noventa e oito daqui a pouquinho. É isso aí. A gente se fala de volta amanhã com informações no Bom Dia Cidade. A partir das seis e cinquenta da manhã. Espero você. Tenha uma ótima terça-feira. Até amanhã. Juízo. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas.